Hoje nós estamos aqui no mercado de Pacajus, mercado das confecções, mercado dos cereais, mercado dos celulares. Aqui é um grande fluxo de pessoas. Nós vimos aqui porque a situação estava bastante precária concernente às chuvas. Então a prefeitura, o prefeito Faguinho, o secretário de infraestrutura Bruno Figueiredo, deu um paliativo nas calhas e em algumas telhas que estavam aqui quebradas. A gente vai conversar com os permissionários, com as pessoas que trabalham aqui para saber o que precisa mais. Daniel Cordeiro, me segue aqui. Todo mundo já conhece pela TV da gente o mercado das confecções. Aqui muita gente atendendo, muitos produtos. Todo mundo vem para cá para fazer suas compras, comprar sua roupa, como você está vendo aqui. E eu vou conversar com uma das pessoas que trabalham aqui. Bom dia, como é o nome da senhora? Bom dia, Edna. Dona Edna, a situação do telhado estava bastante precária, a calha. O que foi que foi resolvido? E o que a senhora acha que precisa ser resolvido mais ainda? Por enquanto eles fizeram a calha, tiveram que trocar a calha, colocaram a calha mais nova, né? Mas está precisando de muita coisa. O piso ainda está a desejar, você está vendo aí a situação. Mas estou aqui também para agradecer. Eu também redifiquei muito, reclamei muito, gravei vídeo, não nego, gravei vídeo para chamar a atenção das autoridades. Mas graças a Deus que o Fagin veio, me prometeu, disse que com 20 dias entregava isso aí, mas graças a Deus deu tudo certo. Com cinco dias ele já entregou. Mas ele prometeu, falou para a gente o que ia precisar fazer aqui. E a gente precisa sim de um reparo muito, muito ainda. Precisa do piso, precisa de ir na frente do portão. Esse portão é a frente do mercado, você não sabe se é mercado, né? Não vou mentir, muito feio. Então a gente precisa um pouco que ele olhe para a gente, né? É o que a gente espera muito, o que a gente está esperando muito. Antes dessa calha, a situação das chuvas, a gente via vírus aqui, tudo alagado, né? Tudo alagado. Eu tenho vídeo, gente, de 12 anos atrás, de 12, de 9 anos. Só que chega um tempo que você não aguenta mais. Aí, ó, me prejudicava muito. Ele sempre prejudica eu e esse meu vizinho aqui. Só que ele está até viajando, as coisas dele ele cobriu. Mas aí precisou realmente, deu, pedi, falar para eles que tinha que ser resolvido alguma coisa. Mas graças a Deus, sobre a calha, a água não está mais passando para dentro do mercado, que era muito sofrimento, né? Passei muitos dias puxando água. Tinha que se juntar todo mundo e puxar água, né? Mas graças a Deus, para o começo ele fez, trocou a calha, né? E estou aqui pedindo a ele que ele olhe mais pela gente, que a gente precisa. Esse mercado está precisando. Está com 30 anos, meu amigo, que eu trabalho aqui dentro. 30 anos. Nunca ninguém fez nada aqui. Nunca. A primeira vez é essa calha aí. A primeira. Aí estamos aqui esperando que resolva o resto das coisas, né? Que é o piso, que a gente sabe que box agora não tem condições. Às vezes eles já estão aí, não tem mais condições de fazer. Mas pelo menos o básico a gente merece, né? Que a gente paga. Eu, pelo menos, eu pago e a gente tem direito de cobrar o que a gente tem direito, né? Também fazendo uma visita aqui no mercado do celular, a gente conversou com alguns pernicionários aqui dos celulares. Eles não quiseram dar entrevista, mas pedem também atenção para com o telhado, atenção para com alguns boxes que estão aí abandonados. É complicado, né? E pedem melhorias, na grande verdade. Eles pedem melhorias. Tiveram a atenção do prefeito Faguinho, do secretário Bruno Figueiredo, no mercado das confecções e aqui também nos celulares. Mercado dos celulares pedem essa atenção também. Mercado que é o ponte de encontro de muita gente aqui em Pacaibus que vem consertar, que vem comprar, que vem vender. Então é importante essa atenção. Mercado dos cereais, estamos aqui também. E o interessante, eu queria chamar a atenção de vocês, apresentadores, é que nos mercados as pessoas, os pernicionários, não querem conversar, dar uma entrevista, dizer o que está precisando. Aqui no mercado dos cereais, a gente está vendo nas imagens aí, o telhado, a telha quebrada, né? Imagem de Daniel Cordeiro, alguns reivindicando, mas a gente pede, fale com a gente. Então eles não falam, não sabemos o motivo, alguns dizem que têm medo, outros dizem que não querem falar, não querem aparecer, mas cada um tem o seu motivo. Mas o interessante, quando a gente faz essas passagens, mostrando essas realidades para vocês, é que vocês, os próprios pernicionários, possam falar também, dar a sua opinião, né? Como a dona Edna falou aí no mercado das confecções. Estamos aqui, passamos nesses três mercados hoje, para mostrar esses paliativos da prefeitura. Foi consertado calha, foi consertado algumas telhas, mas ainda tem algumas coisas ainda para fazer. Fica o pedido dos permissionários e dizer para eles que esse veículo de comunicação, a TV da gente, o programa Boca Quente, o programa Ponto a Ponto, são programas para vocês reivindicarem, para vocês trazerem as suas reivindicações. Então não deixe essa oportunidade passar. Eu conversei com mais de dez pessoas, mas as pessoas não querem falar. Mas a gente vem aqui, faz o trabalho, mostra a realidade para que as providências sejam tomadas. Com imagem de Daniel Cordeiro, Alexandre Lima para a TV da gente.